Segue aí o programa Mercado Aberto 7 e 8 de agosto A emoção Volta Passo Fundo Somente os melhores e os mais radicais do Brasil Dias 7 e 8 de agosto Em Passo Fundo Uma boa notícia para você que está assistindo ao programa Mercado Aberto É uma oferta Estou aqui na Dinâmica Automóveis Que fica na Avenida Brasil Oeste 2757 Presta atenção nessa opção de compra Uma oferta para você Dá uma olhada nesse carro Olha só Quatro portas Direção hidráulica Vidros elétricos Airbag Esse carro aqui Esse Cross Fox O ano dele é 2005 Dá uma olhada no detalhe Está inteiro esse carro É de alta qualidade Para você que quer trocar de carro Para você que quer comprar o seu carro novo Ainda não comprou Está andando a pé Por favor né Vamos trocar de carro Vem dar uma olhada aqui na Dinâmica Automóveis Nesse Super Cross Fox O preço já está vendo na tela Por apenas 38 mil reais Rodas de liga leve Esse carro aqui está inteiro Olha a parte interna desse carro Dá uma olhadinha Dá uma olhadinha no detalhe É um carro de alta qualidade De alto padrão Para você ficar tranquilo Viajar tranquilo Ter tudo o que você precise Mais um pouco O preço dele 38 mil reais Você pode comprar esse carro aqui Ar-condicionado Direção hidráulica Vidros elétricos Bancos Requintes Requintes Coisa de qualidade mesmo Coisa de dinâmica Automóvel Ficou interessado nesse carro Quer saber um pouquinho mais sobre ele Então vem aqui na Dinâmica Automóveis Que fica na Avenida Brasil Oeste 2757 O telefone é 2103-1211 Ou 3312-1211 Está certo? Continua o programa Mercado Aberto Não precisa mais buscar no centro do país Arte em Balões Porque a Doce Lar Decorações Traz para você esta nova técnica A Arte em Balões Se tornando uma empresa mais completa para atender você E realizar seu sonho de decoração em uma decoração exclusiva e inesquecível Venha conhecer esta nova técnica que serve para todas as épocas, temas e eventos Artes em balões para criar Irlandas, arco-íris, personagens de desenho animado, carros, chuvas e revoadas de balões Tanto para ambientes abertos como fechados Arte em balões para agências de automóveis, inauguração, festa de 15 anos, casamentos, formaturas e festa infantil Traga-nos sua ideia que nós transformaremos em realidade com a Arte de Balões da Doce Lar Decorações Nossa equipe está preparada para surpreender você com esta técnica exclusiva da Doce Lar Decorações em Passo Fundo Acesse agora nosso site www.docilardecorações.com.br Ou ligue 333-6239 ou 9927-8103 Doce Lar Decorações Mais que fazer festas, realizamos sonhos Aqui na PES você encontra uma linha de produtos maravilhosos para deixar sua casa muito mais bonita São mais de 5 mil produtos que estão à sua disposição E uma linha especial que você tem que conhecer em detalhes é a linha Trussard Dá uma olhada no que ela tem para oferecer para você A linha Trussard é um exemplo magnífico aqui da PES A Trussard utiliza somente o melhor em matéria-prima para levar para você que é o cliente aqui da PES Vamos começar pelo tecido Que é puro algodão egípcio em 200, 250, 300, 600 e até mil fios E o toque do tecido é muito importante para um resultado de qualidade e beleza A Trussard que você encontra aqui na PES Olha, os produtos são fabricados, os bordados Por profissionais altamente qualificados Tanto no manuseio dos equipamentos quanto na criação dos bordados Toda a equipe desenvolve um trabalho com muito carinho e muita dedicação Na criação das coleções Sempre priorizando com a altíssima qualidade do produto que você encontra aqui na PES E olha, as abordagens exclusivas e artesanais que só a Trussard pode oferecer Que é uma das marcas que você encontra aqui também na PES O verdadeiro shopping da dona de casa Então, você tem um leque de produtos magníficos para você realmente suprir toda a sua necessidade Então fosse você vir aqui na PES, conhecia esta linha Trussard Que você pode comprar também em 12 vezes Exatamente isso Você pode comprar esta qualidade toda em até 12 vezes E onde é que fica a PES? Fica aqui na Brasil 95 Se você quer mais informações, olha o telefone aparecendo aí na tela para você O 333-3711 Tem uma equipe especializada esperando por você Para você comprar o que tem de melhor E a Trussard é uma ideia especial Não deixe de vir aqui na PES então, hein? O verdadeiro shopping da dona de casa E nós continuamos com o programa Mercado Aberto Olá, para você que está assistindo ao programa Mercado Aberto Chegou novidade aqui na Casa da Luz Material elétrico e hidráulico Para você arquiteto, para você que está construindo Presta muita atenção nessa novidade que chegou aqui na Casa da Luz Eu estou falando da eletrofita Você não sabe o que é? Dá uma olhadinha aqui, mostra aí Isso aqui é a eletrofita Mas assim, eu vou pedir agora para um profissional Aqui na Casa da Luz Explicar para você o que é essa eletrofita Sérgio, tudo bom? Tudo tranquilo O que é a eletrofita? O que é isso aqui? É um fio condutor? Explica para o nosso telespectador Está assistindo ao programa Mercado Aberto Ficou curioso Até eu fiquei curioso O que é isso aqui? A eletrofita hoje veio para inovar Vamos acabar com a parte de quebrar parede Não precisa mais quebrar parede Aquelas canaletas feiosas Não precisa mais A eletrofita hoje veio para resolver o problema Resolver, olha só Podendo A parte de arquiteto Pode ser fixada tanto em gesso, em laje, em parede Qualquer tipo de parede Olha só As instalações, tu pode mesmo Eu vi que deve ser super prático, né? Porque é como se fosse um adesivo, é isso? Ela é colante Ela tem uma parte colante Olha só Mostra aqui, Daniela Chega aqui próximo da gente Para mostrar como é Fácil a aplicação Olha só Ela tem Tu tem em duas pistas Certo Três pistas Quatro, cinco e oito pistas E oito pistas O porquê? Para a instalação elétrica Para tu ampliar uma tomada Colocar um ventilador de teto Tu quer mudar aquele ventilador de teto Aquele luz Vai ter que puxar aquele fio de fora Não precisa mais Não precisa mais Tu vai aplicar com essa fita Tá, você aplica ela na parede Vamos botar aqui, né? Você pega na parede Tá, mas daí vai ficar esse negócio aqui O que você faz aí? Não, eu vou aplicar essa outra Outra fita aqui, hein? Outra fita em cima Lixou, pintou, sumiu Desapareceu Eletrofita veio para sumir com a instalação elétrica Outro problema que eles pensam Ah, mas vai dar choque Não Isso Você tem isolação dupla Tá, de policarbonato Olha só que bacana Tanta umidade Não vai se soltar da parede Não vai ter parte de consumo de energia É perfeito Então para quem quer trocar toda a parte elétrica de casa Pode usar essa eletrofita tranquilamente Tanto como se fosse para substituir um fio de 1,5 a 2,5 para 20 amperes Olha que bacana, gente Você viu? É uma loucura isso aqui O que mais esse eletrofita pode trazer? Tudo, né? Tudo Tu pode instalar que nem eu comentei contigo Pode colocar a parte de dados Que seria a parte de computadores Tu pode colocar em alarmes Instalação de ampliar uma tomada do lado da outra Tu pode colocar essa eletrofita Para tudo Hoje veio para solucionar o problema E só encontra hoje na Casa da Luz Olha, só aqui na Casa da Luz Produto inédito para você é eletrofita É prático, fácil e rápido instalar A parte de instalar Porque pode ter instalado, tá? Olha só Fácil, pintou, sumiu a instalação Maiores dúvidas, pode vir conversar contigo aqui Pode conversar com nós aqui na Casa da Luz Olha só Vamos fazer a instalação para vocês Então tá certo Muito obrigado, Sérgio Eu vou falar para você que está assistindo ao programa Mercado Aberto Vira aqui na Casa da Luz Pedir informações do Sérgio Olha, profissional de alta qualidade aqui E ligue para o telefone 33132166 E vai explicar tudinho aí para você Como funciona essa novidade da eletrofita Colocou, né? Colocou ali, passou a mãozinha ali Passou, sumiu Não tem problema nenhum Tá certo, gente? É uma solução para você aqui da Casa da Luz Ok? Continua o programa Mercado Aberto O caminho para o bom carro é onde? Aqui na Via Car Multimarcas que fica na Brasil E olha, você vai comprar um carro maravilhoso Porque a equipe está esperando você que vai comprar Júlio, esse aqui é um carro desejado por muita gente, né? Esse aqui é um Super 307 Isso mesmo Esse carro tem tudo que você está procurando Conta pra gente um pouquinho desse carro aqui O que tem ele? Tem computador de bordo Computador de bordo Acondicionado digital Bancos em couro Banco de couro Tip Trônica, automático É um carro maravilhoso Sensacional para quem está assistindo o programa Agora está pensando assim Show de bola É aquele carro que eu estava procurando E a credibilidade aqui da Via Car Que faz parte da rede Autoforte Mostra aqui por dentro, olha só A maravilha desse carro